Célula, cê é foda Dez minutos sozinho no mês, continuo independente Eu vim de baixo talvez, não tinha tido minha vez Se tivesse ouvido aqueles, que não queriam meu bem Eles não querem seu bem, ouro e prata no meu dente Futuro de presente, gelo de coco e uma bitch Todos meus manos quase, show toda semana cash Tô viciado em dinheiro, acostumado com as fotos Não me preocupo com os falsos, subo nas coisas porque eu posso Faço dinheiro porque eu posso, alguns se chamando de trapstar Usando dinheiro dos seus pais, eu sei que é foda de criticar Por eu não preciso de empresário, no último mês não fumei cedo Patrícia não sobe, mandou blunts, nem sobra do dinheiro pros blunts Criou as coisas, tem mudado, nome dos amigos comentado Agora ele sabe quem é raro, e o meu carro novo na pista faz Curse, 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 200 por hora E os meus inimigos na dúvida, desacredita, perderam a aposta 7, 7, 7 é só número, eu multipliquei todos na minha conta Game, game bro, pros nomes no jogo, eu fiz isso pela minha mob Fernando Clófi, o Brasil inteiro, esperando o drop Um drop novo, eu vou mandar pro Hoffman, ele tem um plug que é carioca